E aí hoje, né, que tem aí um monte de curioso pra poder querer saber coisas da nossa, coisas íntimas, né, fofoca, aí tem aí 4 mil pessoas quase, né, aprender, aprender que é bom, as coisas boas, compartilhar, né, porque vocês não estavam aqui comigo nas outras lives, né, então já vou, já vou logo começar a live adiantando esse assunto, né, que vocês estão aí fazendo tanta questão de saber e que fofoca pura, né, e é bom aí que a galera curiosa que tá aqui só pra poder saber da vida pessoal, de entreguinha, de coisinha, podem sair na boa, né, deixa a galera que tá interessada em querer aprender, né, que tá querendo tornar a vida mais leve, né, de tá buscando saúde, porque a minha, a minha verdade é essa, né, meu trabalho é esse e eu tô sempre tentando trazer pra vocês aqui o que há de melhor e as minhas experiências, os meus erros, tá, não teve nada com o meu casamento, né, não sei de onde que surgiu essa história, na verdade, né, na verdade, é, algum, alguma semente do mal viu quando eu tava recomeçando o meu Instagram, né, eu fiz o lançamento das minhas camisas, vou aproveitar então aqui essa audiência, vou falar desse meu projeto aqui, das camisas, camisas inspiradas na natureza, né, foi um projeto que surgiu durante a pandemia, eu fiquei pensando como é que eu poderia financiar o reflorestamento, né, durante a pandemia, a pandemia pra mim, pelo menos pra mim, foi um despertar de uma nova consciência e comecei a criar as abelhas, comecei a me conectar mais com a natureza, né, fui morar numa casa e isso abriu, assim, um horizonte absurdo pra mim, de ideias, de possibilidades e eu encontrei, assim, a cura, né, eu falo isso sempre pras minhas alunas, encontrei a cura da minha ansiedade, da minha insônia, né, de todo o estresse que eu tava vivendo, que eu acho que todo mundo viveu aqui, com, me conectando, né, me reconectando com a natureza, então, o que ocorreu agora foi nada mais do que o lançamento dessa marca, né, da linha de camisas, né, inclusive, convido você aí a comprar uma árvore, pra cada camisa que a gente vende, a gente planta uma árvore, já conseguimos passar do número de 500 árvores, tô ansioso pra plantar as árvores, tô esperando só as chuvas, né, se manter o período de chuvas aí no Sudeste, a primeira ação vai ser, em parceria, como eu tinha prometido, com a SOS Mata Atlântica, em São Paulo, acho que ali próximo de Itu, já falei com o Mário Mantovani, né, que é um dos fundadores da SOS Mata Atlântica esses dias, e talvez ocorra ainda esse ano, né, a gente só pode plantar quando as chuvas começam a cair por conta da... de favorecer, né, o crescimento da planta, a gente não irriga, não planta e deixa lá, né, a natureza toma conta. Então é isso, né, eu quero pra ser uma... eu quero pra ser uma surpresa, né, uma coisa bacana do trabalho da camisa, virou esse rebuliço todo aí, né, vocês são muito loucos, bicho. Eu ganhei um dia 100 mil seguidores, 100 mil seguidores, não 100 mil curiosos, né, que ficaram, o que que isso, né, o que que isso muda na vida das pessoas, tanta coisa bacana pra gente compartilhar aí, tanta coisa bacana pra gente aprender, meu povo, e a gente tá atrás aí, eles vão embora, tá vendo? Ó, 3.700, já caiu quase mil. Tanta coisa bacana pra gente compartilhar, né, tanto aprendizado novo, tanta coisa legal aqui e em vários outros perfis, né, tanta coisa boa, e aí a gente... e aí fica essa galera toda aí nesse mimimi querendo saber de historinha. infelizmente é isso aí que move o mundo, né, sofocas, mas... é... tô aqui já falando pra vocês, pra que a leva de curiosos vão embora, tá tudo tranquilo aqui, graças a Deus, tudo em paz, minha família, amém.